Em 1940, então como é que estamos? O Charles Luciano está preso, né? O Mary Lansky está ali, vivendo em Miami, explorando máquinas de jogo, aquela jockey box, né? Uma coisa assim. Então estamos nessa situação. Aí o Lansky, ele propõe então para o Benjamin Segal, o Bugsy, a criação de uma cidade com essa finalidade de cassinos e tudo no estado de Nevada, que era o estado onde os jogos eram permitidos, né? Liberados. Então ele fala dessa possibilidade de criação dessa cidade lá no deserto, né? Um lugar assim muito inóspito. Mas o Benjamin Segal, ele reluta um pouco, mas acaba aceitando. Então eles começam a construção de Las Vegas. Na verdade, né? A construção da cidade. Ele vai lá para construir um hotel, um hotel chamado Flamingo, que foi a origem da cidade, então, né? Em 10 de outubro de 1940, em Cuba, o Fulgencio Batista é eleito presidente, né? Pela primeira vez. Apoiado, inclusive, pelo presidente Franklin Roosevelt. Ainda era uma ditadura militar, tá? Mas ele se via como um ditador democrata, né? Ele se achava muito bonzinho, mas naquela hora da noite, os inimigos políticos dele eram assassinados, né? Então ele não permitia que ninguém fizesse oposição a ele. Na República Dominicana, também tinha um ditador, que era o Rafael Trujillo. E esse ditador, ele estava aqui promovendo um reino do terror encharcado de sangue. Então era um ditador muito violento. Tem também um filme sobre ele. Eu não vi esse filme ainda, mas estou com vontade de ver logo. É até com aquela atriz... Ah, esqueci o nome dela agora. Tá? O filme chama La Fiesta del Tivo. E... Então é sobre esse ditador Rafael Trujillo, da República Dominicana. Depois a gente vai falar dele também, tem um episódio sobre ele. E em Cuba estava surgindo uma espécie de jogo também, que era a Bolita. Era um jogo parecido com o jogo do bicho aqui no Brasil, né? Que era tipo uma loteria que corria em paralelo e que estava associada a cada número ao nome de um bicho. Então, esse jogo... O próprio Fulgêncio Batista levava um percentual da exploração desse jogo, tá? E em 1941, o Fidel Castro, então, está com 15 anos de idade e ele vai estudar em Havana, num colégio de jesuítas. E segundo ele mesmo, esses jesuítas tiveram um papel muito importante, assim, na formação da personalidade dele, tá? Esses jesuítas, eles vinham da Espanha, vinham ali da Guerra Civil Espanhola, né? Então, eles... Segundo o Fidel, esses jesuítas foram responsáveis pela sua sede por sabedoria e pelo seu senso de justiça social. Que iria mudar o rumo de sua vida, né? Isso está no livro. Eu encontrei também uma informação associada a isso, num documentário sobre o Fidel Castro. Falando que esses jesuítas, de fato, eles tiveram uma importância muito grande pro Fidel e pra essa rivalidade que ele tinha, assim, com o mundo... Com os americanos, né? Com o mundo anglo-saxão, de maneira geral. Porque ele via, assim, os... O mundo espanhol, né? O espanhol católico era... Ele via como sendo superior ao mundo anglo-saxão protestante, que ele via como corrupto, como explorador, né? Então, esses jesuítas tiveram esse tipo de importância, assim, na vida dele. Bem... Então, estamos lá com o Charles Luck Luciano preso, o Marilyn Esquise explorando os jogos de azar em Miami, o Bugs construindo a cidade... o hotel lá na cidade de Las Vegas. E estamos na Segunda Guerra Mundial, né? A Marinha Americana, 1942... A Marinha Americana estava perdendo muitos navios que eram abatidos pelos submarinos alemães. Então, e aí começou também nos portos de Nova York, eles sofrerem ataques, né? De supostos, assim, espiões alemães que estavam sendo ajudados pelos italianos, né? Pelos mafiosos italianos. E até que, em fevereiro de 1942, o transatlântico Normandie, que era um transatlântico francês, ele estava sendo transformado em um rebocador, um gigante rebocador de tropas. Estava até com o nome dele sendo trocado para Lafayette. E esse... ele estava lá no porto de Nova York e ele sofre, assim, um ataque de vários incêndios, tá? Que, aparentemente, eram incêndios criminosos, né? Era, assim, uma espécie de sabotagem. Então, eles perdem esse transatlântico e isso, assim, foi um baque para a moral dos americanos, assim, foi terrível. E ali eles decidem, então, colocar um plano de ação. Eles pedem ajuda dos mafiosos italianos. Eles vão pedir ajuda para que eles descubram, então, esses espiões, né? E vão pedir para que os italianos, então, parem de ajudar os espiões alemães e passem a ajudar os americanos. E essa ajuda se deu da seguinte maneira, assim, os militares procuraram um mafioso italiano lá, mas ele falou, não, só quem pode dar essa resposta é o chefe, né, dos mafiosos que está preso, que é o Charles Luck Luciano. Então, esses militares chegam até ele, né, até o Mayor Lansky e o Charles Luciano. E durante algum período ali, eles começam a ajudar, né, os militares. Então, o número de boicotes ali, de sabotagens cai e eles conseguem prender vários espiões alemães, né? Então, surtiu bastante efeito essa medida. Foi uma operação conhecida como Operação Submundo, né? Uma operação, assim, bem inusitada, onde os militares e os mafiosos se uniram em prol de uma única causa. Mas não havia, assim, nenhuma garantia de que o Charles Luciano teria algum benefício na pena que ele estava cumprindo, né? Em 10 de outubro de 44, o Fulgêncio Batista deixa a presidência de Cuba. E depois, em 8 de maio de 45, é o dia, então, da vitória ali dos aliados, né? E depois, em 9 de maio de 45, é o dia, então, da vitória ali dos aliados, né? E depois, em 9 de maio de 45, é o dia, então, da vitória ali dos aliados, né? E depois, em 10 de maio de 45, é o dia, então, do período, né? E depois, em 9 de maio de 45, é o dia, então, ói? E depois, em 11 de maio de 45, é o dia ao dia. E depois, em 11 de maio de 45, é o dia, então, de 31